E aí, pessoal! Aqui é quem fala o Wacom e a minha meia e estamos aqui pra mais um vídeo de Galacti Junk League. E estamos aqui com a minha nave que recebeu diversos upgrades aí ao longo do tempo. E, bom, eu vou dar uma rápida editada aqui na feira. Dá pra agora apertar o M pra você alterar as coisas que eu achei bem útil essa função. Na moral, achei útil pra caralho mesmo. Bom, agora dá pra deixar mais bonito, né? Agora também temos aqui pra gente mexer nas opções, não sei qual a diferença desses dois. Fazer o que, né? E também podemos mudar a cor apertando Tab e selecionando lá e a gente pode mudar a cor dos dois lados. Bom, foi isso que eu tava explicando, além de uma luta épica que vocês não puderam ver porque o vídeo bugou. Mas, ok, né? Eu acho que eles deveriam possibilitar também pintar os blocos, que eu acho que seria interessante também. Uma função pra pintar tudo. Mas, ok, né? Não vamos discutir tanto assim com o jogo, porque o jogo saiu há pouco tempo na Steam. E tá épico pra caralho. E eu tô querendo jogar muito esse jogo aqui, porque, velho, tá dando de 10 a 0 em Robocraft, com certeza. E se você acha que não, jogue aí que você vai se impressionar com esse jogo lindo. Não tô falando isso só porque é uma das fotos mais bonitas do jogo quando você vai ver ele lá na Steam. É da minha nave na beta. Mas, porque o jogo tá bom pra caramba. Eles tiraram aquele sistema de trem que era uma das coisas que me incomodava bastante. E, bom, o jogo ficou muito mais dinâmico, assim como eu tinha recomendado lá no fórum do jogo. Porque, velho, eles me ouviram mais que o Robocraft me ouviu em toda a vida útil dele. Bom, vocês podem ver que tem muitas naves novas aí. Bom, agora o cash tá mais mercenário que antes. Mas, tá vindo com umas coisas bem daora se você quiser investir um pouquinho em cash e colocar em uma grana no jogo. Bom, o jogo basicamente é estilo Robocraft nas versões anteriores. E você tem que destruir um núcleo, que seria o piloto, pra você destruir a nave por completo. Você quebrando as armas e blindagens e propunções, essas partes da nave serão afetadas fazendo assim com que elas não funcionem. Por exemplo, se você tirar todas as propunções, o cara vai ficar boiando no meio do vácuo que nem um cocô. Se você tirar os modos de giro deles, que são os rotators, ele vai ficar que nem uma múmena paralítica só andando em uma direção. Que você pode aproveitar pra atacar de vários ângulos. Temos também as habilidades que vão permitir que a sua nave... Bom, tem habilidades úteis pra você. E temos isso daqui, quando você estiver olhando em uma direção que suas armas vão conseguir atirar, elas vão ficar marcadas desse jeito aí. Possibilitando você ver qual arma vai acertar o inimigo. Também tem as habilidades especiais. Por exemplo, eu coloquei um teleporte e um espécie de modo de mega shield. Seria quando eles estiverem atirando nos meus escudos, eu posso estar absorvendo uma porcentagem de energia dos disparos deles pra revidar. Basicamente será isso que eu vou fazer. Também pode girar e andar de lado. Quando eles aparecerem mais branquinhos, eu não sei que você está em uma direção que você pode acertar que eles têm mais empate. Seria a cota que o tiro daria pra acertar seu oponente. Também pode medir a distância dos inimigos. Também ativar habilidades especiais pra deixar a sua nave de poder de risco um pouco maior também. Então por exemplo, todos os tiros que eles me deram aqui, eu consegui usar contra eles. Eu vou provavelmente morrer por causa que eu fiz isso muito em cima da hora. E agora eu tenho a dar umas garantidas e eu junto. Mas o legal que a gente pode reviver depois de um tempo, se o time fizer 20 kills ou tiver maior cota de kills antes do tempo acabar, ganha. Eu acabei de perceber como é interessante a forma do campo de defesa que nós fossemos um peixe. Interessante. Temos também coisas que podem aumentar. Algumas estátuas da sua nave, como a propulsão, que quanto mais você vai estar mais rápido. As blindagens vão te deixar rápido, mas vão ficar sempre fazendo com que você se lente. E temos os giroscópios, que irão aumentar a sua velocidade de tiro. Não é possível colocar a propulsão para os lados, ou seja, só para frente. Agora vamos fazer a manata. Eu tento prestar atenção em tudo. Inclusive no mapa, que está lá em cima, para saber antes que estão seus inimigos. Para eles não estarem emboscados. Eu creio que se quiser, se você fizer alguma coisa mal planejada, eu vou ficar lá. Levar um inimigo antes é muito bom. Como aquela atitude que eu tomei não foi das mais calculadas possíveis, a minha promissão foi a morte. Eu morri. Eu morri. Levar um inimigo antes. E eu só erre. Um inimigo antes era muito低 MiST. Me sorpre соз You� Na minha área... Cai, né? Quase foi por saco. Não está fazendo melodia, não. As maias deles estão bem blindadas. Estão fazendo muito trabalho para matá-la. Muito bom. O povo está matando muito barulho. Estão fazendo muito barulho. Estão estão conseguindo. Um número a fã... Estão fazendo muito barulho. Estão conseguindo pessoas. Estão conseguindo essas ruas. Está ajudando. Estão conseguindo a guerra. Estão conseguindo seu vaso. Estão conseguindo o vôo. Estão conseguindo olazamento. Bom, eu não consegui matar ninguém, mas eu fiz assistes e meu filho acordou. Bom, voltei pessoal, tive que deixar meu filho ali com a avó dele aqui rapidinho pra terminar de gravar, mas ok pessoal, o jogo basicamente você constrói sua nave e sai pra brigar, tem as classes, cada classe você precisa upar individualmente, é claro. Temos aqui a nave novato, essa daqui vai aparecer liberada, você só vai liberar as outras, quando você atingir o nível 10 com ela, ela é meio que a nave tutorial pra você. Ela vai ser útil só até o nível 10 mesmo, porque ela não tem muitas habilidades, todas as habilidades que você vai pegar com ela, digamos que você não vai mais aproveitar pra nada. Porque as habilidades dela, quando você libera, você vai poder usar em qualquer outra nave, mas as habilidades das outras naves você não pode colocar nela, nem armas superiores. Ou seja, é só pra você chegar no nível 10 e escolher a classe que você vai seguir. Bom, temos a fragata, que é aquela nave bate e corre, ela é uma nave rápida, ela seria as naves, digamos, naves de um tripulante de alta velocidade, é só uma nave rápida de combate. Ela bate e corre mesmo, sai voando em alta velocidade e atirando. Ela tem habilidades defensivas até boas, mas ela é uma pequena desgraça, por causa que ela pode colocar poucas coisas nela, ou seja, você vai colocar poucas armas e pouca blindagem. E propulsão razoável, embora ela seja menor, ela vai ter essas habilidades aqui, que é uma espécie de force field, uma espécie de raio, que vai fazer com que o dano seja maior. E uma sobrecarga de arma, que vai fazer todas as armas tirarem o dobro ou triplo de dano. É, vai fazer basicamente o dobro de dano. Temos o cruzador, ele seria basicamente o suporte, ele teria um force field também. É, ele também tem uma habilidade de sobrecarga de campos elétricos, que ele também pode compartilhar essa sobrecarga com as naves aliadas em volta. É permanente essa habilidade até você morrer. Tem a bolha estangnação, alguma coisa assim. Seria basicamente aquela habilidade que eu usei, quando você vai recebendo dano, você pode distribuir esse dano em área. Só que esse daqui é um pouco diferente, que em vez de várias explosões, ela vai dar uma tarda de fogo nos inimigos. Em ondas, é uma habilidade de... que faz por vários segundos. Deixa eu ver... Desabilita as armas dos inimigos. É tipo aquele hack que usa em mim. Raio gravitacional, ele vai deixar um inimigo mais lento, quando atingido. É interessante essa habilidade. Temos a minha nave, basicamente a nave que eu costumo mais usar, que é o encoraçado. Ele é uma nave lenta, com uma tarda de armas até grandes, mas ele é muito lerdo. Entre as habilidades, posso sobrecarregar minha bateria para continuar atirando por mais tempo. Um escudo defensivo que vai me defender lateralmente. Uma onda gravitacional que eu posso usar e deixar todo mundo lento em volta. E aquela habilidade, quando eu vou recebendo dano, eu posso gastar a parte do dano recebido nos inimigos ao meu redor. Temos o Destroyer, o vulgo sniper filho da puta. Esse daqui, ele tem um escudo, que vai deixar ele lento enquanto ele estiver usando, mas ele pode desabilitar. E habilidades óticas que vão fazer o dano ser maior e também a mira ser maior. Ele é bem dificinho de upar, mas quando você up e pega essas três habilidades, você é chamado de filho da puta a cada cinco segundos na partida, porque ele é muito overpower. O AP dele cresce muito lentamente, ou seja, você vai ter que escolher ou duas ou três habilidades. Dificilmente você vai pegar três habilidades com ele, ao menos que você seja em nível muito alto. Mas ele é a nave que dá mais dano no jogo todo. Esse daqui seria a que tem a melhor defesa do jogo todo. Esse daqui seria o mais equilibrado do jogo. Esse mais rápido, porém, o que tem menos HP. E esse daqui seria a nave Nubona mesmo. Mas é isso, explicado e mostrado o jogo aí pra vocês. Ele tá de graça na Steam. Você pode ver minha nave lá na Steam também como um beta tester. E, bom, basicamente o jogo é muito bom. E tá deixando o pessoal que chutou eles do Robocraft muito alvoroçado por esse jogo, porque ele é muito bom. Mas é isso. O Akin falou, o Akin vazou e fui. Ah, e antes de terminar, ele também tem um sistema de planta melhor que o Robocraft. E você também pode escolher a quantidade de amigos que você quiser pra colocar. É claro, você pode lotar uma partida inteira só de amigos seus, que vai ser muito show. E também, você pode compartilhar os seus ensinamentos com o pessoal em live, que é muito bom também. Mas é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal. Quem quiser também acompanhar o progresso do Youtubers Fighter Hero, que é o jogo que eu tô criando pro canal. E quem quiser também ajudar, compartilhar a ideia. Porque a principal ideia é vocês compartilhem bastante esse conteúdo, se vocês quiserem aí o jogo. Porque só compartilhando eu poderei entrar em contato com os outros Youtubers e pegar permissão pra criar seus personagens. Porque sem a permissão será impossível fazer o jogo. Porque eu realmente dependo disso pro jogo funcionar. Porque se eles resolverem não aceitarem depois de o jogo estar pronto, eu posso perder o jogo todo. Vocês sabem como isso funciona. E então, é isso. Ó quem falou, ó quem vazou e fui. Não se esqueça de passar na página do canal e acompanhar o jogo Youtuber Fighter Heroes, que vai tá lá. Sempre com atualizações épicas. E provavelmente o segundo personagem será o Pizzaria, assim que ele responder. Porque o Pizzaria é o Youtuber que eu mais entro em contato, assim, falando mesmo com ele. Porque ele é muito gente boa e provavelmente ele vai aceitar estar aí sendo homenageado nesse jogo. Mas que, meu, o cara... O cara é foda. Ele é basicamente um Youtuber que vale muito a pena vocês conhecerem. E se ele aceitar participar do jogo, eu sei que o personagem dele vai ser muito épico. Então, é isso. Ó quem falou, ó quem vazou e fui. Ó quem falou, ó quemANA! Legenda por Sônia Ruberti